O celular que a minha avó tá tocando É meu tio Oi tio, tudo bem? Você quer falar com a avó? Tá bom, vou chamar ela Mas ela tá fazendo almoço, tá bom? Tá bom, tchau Vó O tio Titinho tá no telefone Ô mãe É o Titinho, mãe É Não, então, mãe É o seguinte A live aí que eu fiz Até deu certo O pessoal veio, encheu de gente Tudo Até o Ratson aqui Falou que deu muita gente mesmo Que deu assim na internet, muita gente vendo Tudo Não, o Ratson é o vizinho aqui Que cuida de negócio de internet Ele que cuidou de colocar lá No YouTube Nas coisas lá O povo vê É o vivo Foi bom, viu mãe Não, então Só queria arrecadação que não foi Essas coisas não Teve aí alguma coisa que entrou Um dinheirinho O povo veio Colocou Muito pouco, viu mãe Não é o que eu esperava, não Você acredita que teve um aquele que foi moeda E dez centavos, mãe É um desrespeito de amigo Aqui no Brasil O artigo não tá sendo respeitado, não É, mãe É uma falta de consideração muito grande Mas é, eu não me levando É, certo É, então mãe Aí até o meu camarada lá Aquele que comprou a caixa de som É, veio falar comigo lá Falou É, falou Ele ficou, tava preocupado Veio falar comigo Rapaz, agora não arrecadou nada Como eu não pago a caixa de som lá pro Zé Beléu Ele vai matar nós dois Nós estamos fritos Vamos ter que fugir Ah, ficou apavorado E eu falei, calma, rapaz Minha mãe Minha mãe Que ela não deixa a gente ficar em apuros, não Vamos lá Eu vou ligar pra ela Vai dar um jeito de ajudar nós Né, mãe Eu pensei que ia arrecadar e tudo Esse problema aí, né, mãe Agora eu vou fazer o quê? É, ajuda Eu sei É, tá bom, mãe É, aí tá por sorte, mãe Que ele dividiu em três vezes Então não vai ficar muito pesado pra senhora, não É, vai ficar assim, pô É Então, mãe Eu vou pagar lá na caixa e tal E vai ficar também Porque é uma hora ou outra A gente precisa, né É, dinheiro próprio, mãe É É, quinhentinho só É, e três vezes Quinhentos, quinhentos, quinhentos É, não, não é tudo Não, é cada parcela de quinhentos Não, é porque a caixa também é boa É, o som assim Depois ouvindo o fim da rua E aí, bastante gente O rádio som ficou assim Amismado Falou, olha, tá dando Parcelo, o pessoal tá entrando Tá dando like lá Tá não sei o quê Olha Tá bombando a internet, viu, mãe Não sei se vai dar alguma coisa nisso Mas pelo menos Isso aí Estamos divulgando o trabalho Tá, mãe Feio, eu vou cantar uma musiquinha aqui pra senhora, né, mãe Tá Obrigado, viu, mais uma vez aí A senhora juntar eu aqui Tá, peraí Vou cantar aqui Eu vou cantar aqui Eu vou cantar aqui E aí, mãe E aí, mãe Obrigado, viu, mãe Eu fico todo chateado De ter que abusar da senhora Toda vez Aí, mãe Eu fiz todos os planos De pegar o dinheiro Pagar Ainda sobraram Nada Não vai dar nada Ainda eu tiro Eu tiro na igreja 500 Porque é um pouquinho a mais Aí o dinheiro que sobrou Eu vou colocar Pra poder ajudar Pra dar a caixa, viu, mãe É Ele ficou apavorado Meu cobre É, por causa lá Deus É Ele falou Rapaz do céu Zé Beléu Mata nós É meio perigoso mesmo Mas tudo bem, mãe Tá, não Tá bom Tá, obrigado Viu, mãe Mais uma vez Por salvar a gente Viu Tchau Fica com Deus Tchau